Oia, oia! Amarelo, pai! Ah, que estilo as dades, né? Não, não, tu pode rir não, fiado. Aqui é o estilo, assim, ó. Não, você pode ser feliz. Vê aí, vê aí, vê aí. Que bonito, gente! Ei, tá aqui, Caio! Bom dia, galerinha, show! Bom dia, galera! Ví! Só pra que também ganha mais essa banda, Caio! Ô, galera! Nosso ônibus quebrou mais uma vez, mas a gente não pode parar, né, véi? Vamos lá perguntar aos novos entregantes da banda João Gomes o que eles estão sentindo de estar presentes nessa nova experiência, né? Ed Sola! Ed Sola! Meu mais novo guitarrista, como é, véi, a sensação de estar a primeira vez, assim, numa situação de ônibus quebrado no meio da estrada? O que você tá sentindo agora? Tava massa, véi, bem geladinho, véi! De nada! Ficou tudo quente! Caralho, véi! Quando eu acordei ainda, eu olhei pra essa cabeça olhando de rafa aqui! Não é bacana! Eu não tô sendo profissional não, né? Na entrevista eu tô rindo! Agora... E aí? Eu tava trabalhando não! Tava não? Eu consegui uma aula aqui pro Megane, porque tava parceiro melhor! Rapaz, e aí, Niuzinho, você que trabalhou, me conta aí, véi! E aí? Olha aqui a minha valeta que dizia! Tudo ok? Tudo ok! Ressuscitou! Ressuscitou! Vamos seguir, né, cumpadre? É, agora... Se liga no roteiro, vamos pra Ubar, de Umar pra Maceió, de Maceió pra Petrolina. Vai ser? É, essa é a tirada por aí, né? Não, não te já, isso daí!